Olá pessoal, aqui é o Manicost e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Scarlet, maldinha. Vamos continuar o que estávamos a fazer? Oi? Eu não estou a ouvir o som do jogo. Ai, estou a ouvir o som bem atrasado, peraí aí. Estou a ouvir o som bem atrasado. Calma. Deixa-me tentar arranjar isto, que isto faz-me muita impressão. Estava a ouvir muito atrasado. Agora está. Bem, maldinha. Eu acho que não há mais nada de novo. Portanto, nem vale a pena eu estar aqui a procurar. Vou só encontrar mais do mesmo, não é? Já, vou só encontrar mais do mesmo. Deixa-me só ver qual é aquilo que era. Afinal, não vou encontrar nada mais do mesmo. Calma. Já. Timeless Futes. Ainda vamos dar aqui uma voltinha. Bora. 74. Que abuso. Não há de ter muitos mais. Nice. Pronto. Boa. Temos agora o Mimikyu. Certo? Eu não quero o Pikachu, quero o Mimikyu. Isso. Quick Ball. E vamos ver se eu tenho sorte. Até aí também não era preciso... Fogo. Era preciso assim? Não poderia ter saído... Demorado um bocado mais? Sei lá. Pobre. É que pá. Assim também o melhor. Anda lá. Nice. Pronto, eu não sei quantos é que faltam. Tenho que virar para o Kadex. Mas tenho ali um Phantom e eu vou apanhá-lo. Onde é que está? Está? Pum. Tinha ali um Phantom e eu quero. E tenho aqui um Ponyard. Também vou querer. Certo. Quick Ball. Tinha ali um Phantom. Daquilo que eu estou a ver aqui. É isso que me interessa. Boa. Vamos lá. Muito bem. Ponyard. E? Pum. Estamos bem. Também não preciso andar aí a apanhar tudo. O que se mexe. Não é? Olha cá. Ok. Estava a ver que não desces. Porra. Estava em cima dele. Agora o Quick Ball. Facilita, bro. Facilita, bro. Pronto. Está bem. Mano. Ok. Levou o Recoil. Não é mal jogado. Porque assim ao menos tira-lhe vida. Nice. Qual é que sai? Era chata. Eu cheguei a apanhar. Não cheguei. Eu estou enganado. Não custava ir ver. Até porque eu não tenho mais nada para apanhar aqui. Não tira. Ainda tinha alguma coisa. Mas... O que é mais do mesmo, não é? Porra, chuta-lhe. Deixa eu lá ver. Se eu não tiver apanho. Tipo que é isso? Beneno. Ok. Tipo beneno. Se eu tiver... Não tenho, pois. Vamos de Torch Song. Pronto. Nem vou andar à procura dos outros. Não me vale a pena. Agora evoluo aquilo que eu tenho. E vemos a quantos vamos parar. E depois aí sim. E é que... Porra. Ele sobreviveu? Pronto. Tá. Olha lá, escaladeiros. Ultra. Pronto. Vamos para um sítio seguro agora. Nice. Capturado. E a ver se acabamos já com isto. Certo? Pum. A ver se acabamos já com isto. E o Stuntler? Como é que estamos em termos de Stuntler? Também não devo ter. É. É. Foi que bom? Se não for aparecendo... E não apai. Até que é que é que eu vou usar. Vai para o voice. Oxe. Foi bem. Oh não. Ai não afeta ainda bem. Pois é. Tinha-me esquecido por um momento que era fantasma. Tantarã. Bora. Outra ball. Oh Stuntler. Caralho. Fazer-me perder tempo bro. Anda man. Fazer-me perder tempo. Vamos para lá. Obrigado. Pronto. Isto tudo por causa de uma missãozinha. E não é nada. Não posso que não vai ser nada. Vai ser tipo um episódio. Mas é uma missãozinha e é importante eu mostrar. Ok. Pronto. Vamos no Basculin. Espera. Já viram uns Pokémon que estão a aparecer aqui. Não já. Acho que vocês já repararam. Stuntler. Basculin. A Malta que evoluiu na Legends Arcaz. Bem. Crítico. Porra. 80 não é pai? É literalmente impossível. Eu não conseguir evoluir e chegar nos 150. Olha aí este Morgon. Caralho. Agora estão a aparecer boas que eu não tinha. É o costume. Quando é bom e mora. É quando eles aparecem. Bem. Assim gosto. A ver não custa nada. Bem. Morgon. o Morgon. É o T-U-Groam. Pronto. A Malta que evoluir por nível. Pessoa se eu sequestro. A ver se eu sequestro. Pra atirizo. Eu já apanhei ou não? Está aí a fugir? Não tenho. Boa. Então. Quick Ball. Trato um caso a acabar as Quick Balls. Quando acabarem as Quick Balls eu também. Piro-me de qualquer das formas. Nice. De qualquer das formas vou-me embora. Quando acabarem as Quick Balls. Então. É na boa. Pá tirizo. Registado. Manda ver. Bom. Mais um. Dá-me falta o Kierkegaard. Onde é que eles aparecerão? Já tenho. Vou o Pix também. Pikachu também já tenho. E lá. Um Snorlax. É suposto. Deve ser fixo. Deve ser fixo. Caralho. Seria ali de outro malta. Sanidum. Está a ofegar de velho. É claro. Mano. Que manada de fogo. O que é que se está a passar ali? Torto de Tonka. Tem ali um Sneasel. E tem ali bicharpes. Fogo ali. Uma manada de bicharpes. O que é que se está a passar ali? Estou mais atento lá atrás do que aqui. Tenho que ter cuidado com o Torto de Sonka. Já está bom. Chega. Não afeta bro. Ainda não percebeste. Ultra Ball. Mas provavelmente estou entrando nestas cavernas e a missão. Porque foi o único sítio onde o jogo ainda não me mandou. Eu fui aqui. Tem que ser aqui. Pronto. Snorlax capturado. Vamos ali de ontem a ver o que é que se está a passar. Então. Snorlax capturado. E este sim é para cada que se quita a camisinha 100%. Porque ele não estava no jogo. Não é? Isto é um Groobin. Oi. Não estava a esperar de um Grim Starling aqui. Juro. Mas eu já o tenho. É. Porque eu tenho o Shiny. Então. Sabia que eu tinha. Não é pá. Eu já te tenho. E pá. Foi tudo embora. Sobrou este. Está bom. Está bom. Isto que é mal. O que é bom. Foi isto tudo embora. Expliquei-me qual é. Isto é de matar ou é o outro? É o outro. É. São os tipos de fantasma que me matam, não é? É o do preguinho. Torchstone. Ok. Está bom. Ok. Está bom. Não é feita, bro. Caras. Eu fico zangado mesmo. Pronto. Já tinha vida cheia. Tudo scroll. Pá. Grit ball. Também não queria desrespeitar muito. Ok. Tem que ser ultra. Já percebi. Speed fail. Attack rose. Defense rose. E calma. Ultra ball. Nice. Pronto. Este eu queria. Gumi. 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 Tá. Já sei que a minha pagada é que saia em rewards. Onde é esta teacup? Vê pá. És tu que eu queira. Anda bicharpe. E quick ball. Por favor. Era de entrar, mas... É este não dá. E acho que é isso. E a partir daqui. Acho que me vou embora. Vou só ver qual é aquele teira ali. E... E pirme. Usa a perverse. Usa o desmato. É. Retaliate. Pois. Mais notícias, bro. Tá bom. Não, só não consegue. Bora, ultra bom. Anda lá. Caraca, és bicharpe. Se usar um hex, provavelmente não lhe consigo ter mais um bocadinho. Mas... Tenho medo. É nestes momentos que o parcer brilhava. Ah, tá bom. Vá lá. Bem. Pronto. Bicharpe. Estamos bem? Pum. Caraca, estamos muito bem. Não é bem, bruxo. Estamos muito bem. Que pokédex. E isto em quê? Três episódiosinhos de G-mail, não é? Aí, igual da cena. O Teira é ali. Deixa-me ver quem é. Se eu tiver, vou-me embora. Se eu não tiver, apanho e vou-me embora. É um Trevenant. Espera. Então anda cá. Se é um Trevenant, anda cá. Tipo o quê? Normal? Rocha? É rocha este, não é? Epá, nem sei. Vou usar um Torto de Sangue, não é mesmo? Se lixo. Não, isto é o normal. É. Eu confundo sempre, pá. Passado. Não afeta. Epá, que mania. E vi ali que tinha um MUTUT. Afinal, não acabamos já. Não, não, não. Outra, outra, outra. Fogo. Ia usar Quick. Estou doente. Oi. Pijão, cancelei a animação. Que cena, velho. Carrega aqui no analógico da direita. Cancelei a animação. Que cena. Fogo. Nem sabia que dava para fazer isso. Eu nunca vi ninguém fazer isto. Se sincero. Onde é que está o MUTUT? Está ali. Pronto, eu quero o MUTUT. Isso. O que é garantido de dois, não é? O MUTUT e onde que está o MUTUT? Para o QuickBall. Ah, tem que dar. Anda lá, isto é o QuickBall. Tem que dar. Nice. Pronto, agora sim. Acho que podemos ir embora. Não fico muito tempo a evoluir, mas... Tem que evoluir em off. Quanto já que eu estou? Bom, esta é uma parte um bocado cinzenta aqui da Pokédex. Lash out. Mas, como todas as Pokédex, já é o que é, não é? Está aqui a dizer que tem até arenas? Fogo. Mas já evoluou. Eu tenho aqui várias cavernas, velho. E estas cavernas, de certeza que tem cenas. Tem Pokémon lá dentro. Dos bons. Não. É tempo. Substitute. Não, acho que aqui já não há mais nada. Vou fechar sincero. Isto é um LUTUT. Vou fechar sincero. Não, afinal tem um Aterane Elite. Então vamos apanhar o Aterane. E penso que é isso. Clicou? Era top, não era? Nunca na vida. Vou tentar outra vez aquela cena. Vou usar aqui. Vamos esperar esta animaçãozita. Dele recuperar a vida. Vou usar aqui o Hyper Voice. E... Vamos ver. Isso. Aguenta-te. Healing Wish. But it failed. Ainda bem, me for. Healing Wish. But it failed. O Healing Wish deve ser só para status, não é? Ok. E agora... A ULTRA. Ah, porquê bro? Tem que ser... Tem que... Tem que fazer sempre... Esta porcaria. Se precisar aqui que está a tirar-me da vida. Assim também está forte, não é? Agora deixem-me ver se está outra vez. Dá. Oi? Não. Ai, dá. A sua clicada. Mano. Ai, ai, ai. Usa uma de asquebol. Está de noite. Deve ter para aqui? Tem. Anda lá. Gosto desta câmera. Agora. Nice. Que abre é fixe. Por isso eu já peguei a Pixelmon. Tompe. Foi. Pronto. Era este que eu queria apanhar também. E... E pronto. Vamos agora para um sitozinho onde eu pivolui-los. Porra, a cena é que agora nos Pokémon quando eu pivolui-los já nem é por nível agora. É um esquisito, pá. Ainda tinha aí muitos que eu podia. O Lombra e o... O Electraic, não é? Ei. Cheguei aos 90. Boa. Obrigado pela generosidade. E aqui também tenho rewards para apanhar. 160. E não vens? Ok. Bem. Tenho quantos? 93. Ó, bro. Tem que dar. Mano, impossível não dar. Vamos até... Moussuitan. Moussuitan. Que é um sítio seguro. Aqui. Entro no Community Center porque eu vou tirá-los todos. E vou doer 5 cada vez. Ou 6 cada vez. Entendem? Pai, é mais fácil. Vamos lá. Entramos aqui no centro comunitário. E vou evoluindo. Pronto. Agora aqui para as boxes. E começo por onde? Tem que começar tipo por aqui. Já tenho o Mighty Ana. O Yarn, acho que é com ataques. Este é que eu posso. Também posso. Também posso. Também posso. Este também. Opa, já tenho o Cressire. Já tenho o Ariados. Vai o Icans. E vai o Starling. Entendem? Pronto. O que eu quero fazer agora é. Primeiro. Damos aqui uns candizitos. Eu devo ter para aqui umas pedras. Tenho que ver. Por exemplo, o Corfish. Eu não sei se é por nível ou se é por pedra. Dark Apple. Deve ter para aqui uma Water Stone. Ok. Claramente não é. Então. É por. Eu tenho 104 Rare Candies. Vamos darmos um Rare Candy. Vai evoluir. Pronto. É isso. É isso que um gajo quer. Swadloon. E é mais um para Pokéden. Que se entendem. Pronto. É assim. Bem, agora se calhar evoluiu. Eu já era. Não é? Não. E para evoluir. Ai. É para o Pedra Erva. Este é para o nível. Dá-lhe. Cutie Fly. Para Rebombie. Pronto. É mais um para Pokédenx. Pau. Nada. Para Poliwap também. É por nível. Primeiro. Depois é que é por Pedra Água. Acho eu. Tenho quase a certeza. Nice. Poliwurl. Manda-lhe mais um. Nice. O Corfish. Para Crowdon't. É por nível? Ok. Maravilha. Melhor ainda. Pronto. Crowdon't. E adiciona um Pokédex. Manda mais um. Pronto. O Livani. É que eu. Eu até podia ensinar. Mas não vou ensinar. Ou vou perder esse tempo. Ok. Pronto. O Weekend's. E toda a gente conhece. Obviamente que o Starley é por nível. Pronto. O Weekend's também. Pronto. Vou-se evoluir estes primeiros. Vocês já estão a perceber aquilo que eu quero fazer. Pronto. Arbok. Demora muito tempo. Depende da para se equipar esta tela. Nestes momentos. Estava ajeitar-se. Tá. O que é Starley? Estava ajeitar-se. Pronto. Pronto. Staraptor. Tá. Bom. Close Combat. Nem esquece. Nem vou perder tempo. Agora que sim. Deve vir aqui a parte das pedras. Waterstone. Waterstone. Tararar. Para Poli Rat. É o mais fácil. É o mais fácil. É o mais fácil. Mas é o mais difícil. Não é? Claramente. Então optei por um. Optei obviamente por este. Pronto. E não é ali. Então como é que evolui aquele otário? Deve ser uma troca qualquer. Toda. Pronto. Agora. Pouso estes. Meto outros. Vamos fazer assim. Bem. Já evoluí tudo o que eu tinha a evoluir. O resto não consigo neste momento. Mas no próximo episódio. Com certeza vamos conseguir. Tenho 120 e qualquer coisa. Ok. Então. Está quase. Agora só tenho que encontrar os meus Pokémon. Eles andam para aí. E este. No lugar. É do. Garganacle. Onde é que ele anda? Onde é que anda o Garganacle? Nunca sei andar no Garganacle. Onde é que está ele? É este? Não. É este? É. Pronto. E é isso. Ficamos por aqui. Não dá para mais ver. Calma. Pokédex. Fica nos. 123. Ok. Fica nos 123. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma